Bom, a gente vai agora explorar o problema, usando ainda a meta de margem, né? O problema de uma carga próxima a uma esfera, sob algumas condições, a esfera condutora. E vai usar esse resultado, né? A gente tem algumas situações que a gente vai explorar, parecido com a situação que a gente explorou na aula anterior. Só que lá a gente tem uma carga no centro da esfera. A gente agora vai explorar a situação em que a esfera condutora pode estar aterrada ou submetendo um potencial, certo? É uma casca, na verdade. Mais precisamente, uma casca esférica, né? E aqui a gente pode estar pensando que isso seja casca esférica. Que isso seja uma casca esférica. Que isso seja uma esfera maciça, não é? Uma casca condutora esférica, né? E daí a gente vai explorar alguma situação interessante, mostrar algumas coisas de dados. E a partir daí, usar esse resultado para determinar o que acontece quando você tem uma esfera condutora numa região de campo uniforme, né? A gente vai ver que já pode resolver usando o método das imagens desse problema, né? As características da solução vão dizer muito a respeito da propriedade de esferas condutoras em campo uniforme e de materiais esféricos em geral, né? A gente vai explorar um pouco mais esse tipo de situação, né? Esfera de elétrica em campo uniforme. Esfera magnética em campo uniforme. Tem resultados interessantes a partir dessa... De algumas propriedades comuns aqui, certo? Bom, então o problema originalmente é... É... Esse problema aqui, você tem aí... Deixa eu dar um zoom aqui, pra ficar vendo mais só as figuras, né? Você tem o problema chamado problema exterior, certo? Em que você tem aí... É... Uma esfera... Pode ser maciça ou caixa esférica, tanto faz, ela é condutora, né? Inicialmente aterrada, certo? E você tem uma carga no exterior, né? A gente já fez um sistema de coordenadas em que o eixo Z passa por essa carga, né? Se eu colocasse a carga aqui, tá certo? Fazia um eixo Z passando por aqui, por essa carga, né? Certo? Então... Então o eixo Z sempre é aquele eixo onde passa... Aquela... Passa pelo elemento, digamos assim... Que quebra a simetriz do problema, né? Então... É a carga aqui no caso. A distância da carga é B, né? Esse parâmetro aqui, certo? E o raio da esfera é A, né? Ora, o potencial no exterior, certo? A gente vai tentar determinar usando a mesma imagem. A gente vai ver se é possível... Colocar uma carga aqui em linha, né? Certo? O que tem que ser exterior, a região do interesse... Exterior, quer dizer, do lado de dentro da esfera, né? Difícil, certo? E uma distância C, como vocês estão vendo aí, né? A distância aqui, né? Coordenada dessa carga em linha, 0, 0, 0, C no caso, né? É claro que, intuitivamente, a gente vai imaginar que se essa... A carga que vai equilibrar esse problema, ela tem que estar no mesmo eixo, né? Se eu tentar colocar fora do eixo, eu vou obter mais parâmetros de incógnia, Mas esses parâmetros vão culminar com uma solução no eixo, certo? Então, intuitivamente, a gente espera aqui uma carga no eixo equilíbrio Para o potencial aterrado, né? Certo? Então, o potencial no exterior, né? No ponto X, certo? Aqui é o que é X Pode ser calculado, né? Só uma solução no potencial dessa carga, né? Mas da carga imagem, né? Está aqui dentro, que é essa carga aqui, né? E... Ou seja... A solução no exterior seria a soma dos potenciais, né? Da carga original, né? Módulo de X menos... A posição original que é B, né? Se eu olhar aqui, certo? Poder uma da B, né? X menos B, né? A, Z, né? Módulo... Mais a carga que linha, quem não sabe ainda quem é... Mais que linha... Sobre 4P, a posição zero... X menos... E voltar para cá... C, A, Z, né? Certo? Então, tudo que tem que fazer é... Quando o módulo de X, que é o vetor posição, for igual a A... Tem que ter o potencial... Igual a zero, né? Aterrar isso aí, certo? É... É... Basicamente essa expressão aí, tá certo? Então, você tem... É... Hein? Não, o primeiro problema é quando a espera está aterrada. Depois eu resolvi um problema geral, certo? O primeiro problema é esse, né? É... Olha, esse módulo de X, né? Menos... X' Certo? Onde X' é B, a Z ou C, a Z, certo? É o módulo de X ao quadrado, né? Mais o módulo de X' ao quadrado, né? Menos duas vezes por escalar dos dois, né? Seria o módulo, né? Então, aqui eu tenho a raiz quadrada, elevando a um B, certo? É... Então, você tem aí que... Módulo de X... Ou seja, especificamente em R igual a A, né? Em módulo de X igual a A, nessa condição aqui, certo? É... Você tem... É... Módulo de X menos B, né? Az... Igual a R2, que seria A ao quadrado, né? Mais... Aqui vai dar B ao quadrado... Menos dois AB... Aí, pelo escalar, dá o cosseno do ângulo, que é, no caso, se vocês observarem, né? Nessa figura, tá certo? É... Um entre eles, né? É teta, tá certo? Tá aqui, né? Um entre o vetor X, né? E o vetor... Az, né? É o teta, né? Então, aparece aí dois AB cosseno de teta, né? Da mesma forma, se eu colocar aqui CAZ, só vai mudar só... Só vai mudar... Esse termo aqui vai ser C2, né? E esse aqui vai ser... AC, né? Então, você tem aí... É... Q sobre... É... A2 mais B2, né? Menos dois AB, cosseno de teta... Elevado a um meio, né? Igual, tá certo? Já zerando, né? Nessa condição, isso aqui tem que ser igual a menos Q' É... A2 mais C2, menos dois AC... Cosseno de teta... Elevado a um meio, né? Muito mais uma vez, nós temos aquela situação em que eu vou relevar o quadrado pra tirar essa quadrada, né? E eu tenho que preservar o fato que Q' tem que ser... É... Pra essa equação ser satisfeita, uma vez que o denominador é positivo, né? Em ambos lados... Esse... Isso aqui só pode ser igual se... O sinal de uma for oposto ao sinal da outra, ou seja, o produto Q' é negativo, né? Então, quando eu tiver a solução pra Q', eu tenho que lembrar disso, né? Que tem que ter o sinal oposto aqui... Elevando ao quadrado aí, você vai ficar com Q2, né? Você tem A2 mais C2, menos dois AC, cosseno de teta... E aí você manipula essa expressão, certo? E fica com algo desse tipo aqui, né? Mais ou menos, certo? Vou passar pra cá... Essa equação aqui, né? Deixa eu aumentar ela... Escolher melhor... 200% talvez... Essa... Essa... Essa equação ali, né? Então, observem aí... Certo? Então, a gente escreveu ela, ou seja, ela é um polinômio de cosseno de teta, certo? Uma constante, que está aqui... Essa constante aqui... Tem uma constante, né? Ou seja, constante em termos... Isso é uma função de teta em que teta varia de zero a pi, né? Pra você gerar toda a esfera, o teta varia de zero a pi. Você tem aí uma função do tipo A mais B cosseno de teta, né? Certo? Então... E essa função vai ser zero, né? Qualquer que seja teta... Né? No intervalo... Zero a pi. Certo? Então, é necessário o quê, né? Ambos coeficientes... Como na aula anterior... A igual a zero, B igual a zero, né? Se você faz isso aí... Por exemplo, essa equação, né? Se você zerar isso, quer dizer... Que linha ao quadrado, né? Igual a Q ao quadrado, né? Vezes C sobre B, certo? E a solução é... Q' igual a menos C sobre B... Vezes Q, tá? Eu não sei quem é a posição C ainda... C incógnita... Então, minhas incógnitas do problema são Q' e C, certo? Mas eu tenho uma solução parcial... E se eu jogo essa solução... Aqui nessa equação, eu obtenho a solução para C, certo? E daí eu obtenho a solução para Q' e M, certo? E a solução é essa... Solução simples aqui... C é igual a 2 sobre B... Tá? Se você colocar esse C igual a 2 sobre B aqui nessa equação... Observe, né? Você vai ficar com menos... É... A 2 sobre B2... Já sabe, né? C igual a menos 2 sobre B... É... Isso aqui... Desculpa, tá errado antes, né? A Q' é igual a... Menos raiz, né? C sobre B, certo? A Q elevado a 1 meio, né? Se você jogar agora... Essa solução para C, aqui dentro, né? A 2 sobre 2... A raiz quadrada vai dar Q' né? Menos C vai ficar... Menos A2 sobre B2... Aí... Elevado a 1 meio... Vezes Q, né? Que dá exatamente isso aqui, né? Menos A sobre B vezes Q. Então, aí a solução aqui... Equilibra o potencial em toda esfera... Então... Pelo termino da densidade... Essa é a solução, né? O potencial lá de fora... Satisfar a equação do Poisson... Lá pra cima de Φ... Né? É igual a... Menos Q vezes Delta de X menos... Né? Se você observar... Lá pra cima de Φ... Né? É... Lá pra cima de Φ lá de fora, né? Satisfar essa equação aqui... Igual... Menos Q... Função Delta de X... Menos... B a Z... Tá? Uma singularidade em cima da carga putiforme... Tá? Então... Potencial satisfaz essa equação... E satisfaz a condição do contorno... Fi... Em módulo de X... Igual a A... Igual a zero... Eu só tenho uma solução... Que satisfaz essas condições... Que é a solução... Do problema de distilê... Né? É... E... Importante observar, né? Deixa eu... Fazer um desenho rápido aqui... Dessa situação, né? É... Aqui tá a carga, né? Deixa eu botar aqui... Uma posição qualquer... Carga aqui, né? Posição... É... Vou botar assim... Isso é pra não gastar muito... Posição B... E a carraquelinha tá no mesmo eixo, né? O valor de Q' é menos A sobre B vezes Q... Ou seja... Sinal oposto... Isso aqui é A, né? Isso aqui é B, certo? Obviamente, então... Q' em módulo é menor do que Q, né? Porque a razão A sobre B é menor do que 1, certo? E a posição dela é essa distância aqui... Que é... A2 sobre C... Ou seja... A2 sobre C é uma inversão, né? Ou seja... É um tamanho menor, né? Que o raio da esfera... Observe que... Essa relação é simples, né? O produto das distâncias B e C é A2... Ou, se vocês quiserem... A é média geométrica das duas posições... Uma solução... Um resultado interessante, né? Ou seja... O raio da esfera é a média geométrica das duas posições da carga e da carga imágenes... Então, é fácil saber mais ou menos a solução, né? Você sabe que a posição daquela imagem satisfaz a regra da média geométrica, né? E a carga Q' é menor do que a carga Q. Então, tem que ser a razão de dois parâmetros, né? Então, tem que ser o raio da esfera sobre a distância da carga original. A sobre B, né? Certo? Certo? Muito bem. É... Deixa eu ver... Antes de... É... 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 O potencial... Então, tem essa expressão, né? O potencial vale... É... 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 X, né? Seria algo assim, né? Seria algo assim, né? Seria algo desse tipo aqui. Q' é 4P' é 0. Tem uma função inversa, né? Agora, voltando já... É... É... Que você teria... Um termo que é R2... Mais B2... Menos 2Br... Cosenteta, né? Elevado a menos 1 meio... Tá? E você tem um segundo termo que seria menos, né? Aí aparece... A sobre... B, certo? E aparece aí R2... Essa é a função final, né? Em termos da... Já botando de volta, certo? A4 sobre B2... É... Menos 2... É... A2... R sobre... B... Cosseno de teta, certo? Também elevado a menos 1 meio. Essa é a função que se... É... Que descreve o problema do lado de fora. E daí você pode obter algumas informações importantes, né? Quem é a carga... A densidade especial de carga, né? É... É... O valor normal do D, né? D radial... Em R igual a A... Vai nos dar essa densidade... Superficial de carga, né? Que vai dar... Simplesmente... D igual a Epsilon zero, né? É... Radial... Tá? Isso aí vai ser... É... É... Menos... Epsilon zero... Derivada dessa função que vocês estão vendo aí... DFDR, né? Em R igual a A... Tá? É... E essa função, né, só pra mim, quer dizer, tem cabulação derivada na certa conta, depois, se tiver alguma lista, vocês vão fazer isso, mas vai dar uma função assim, certo? É, menos que, vou colocar dessa forma, sobre 4πA2, a gente tá colocando assim porque a gente observa que seria uma densidade superficial de carga se a carga que a gente tivesse distribuído na esfera, certo? Imagina isso aí, né? Então você tem aí A sobre B, aparece aí uma função 1 menos A sobre B ao quadrado, né? Observe que esse número A sobre B é menor que 1, certo? Embaixo aparece 1 mais A sobre B ao quadrado, né, que parece uma sériezinha aqui. A gente coloca assim porque a gente sabe os valores relativos, né, ou seja, tudo é adimensional do jeito que isso tá sendo escrito, né? Menos 2A sobre B, cosseno de teta, né? Observe que a densidade superficial de carga varia com esse ângulo teta, né? Não uniforme, certo? Mais uma vez, né, a gente... Esse aqui tá meio ruim, deixa eu ver se eu consigo fazer esse... Esse bichinho aqui tá, né? Então daí a gente pode analisar um pouquinho. Observe o seguinte, essa função, certo? O que aparece aqui é uma em teta igual a zero, certo? Isso aqui é um quadrado perfeito, né? Isso aqui é uma diferença, né, de 1 menos A sobre B elevado ao quadrado, elevado ao meio, que vai dar um... vai dar um módulo, né? Isso aqui é um número positivo sempre, certo? Na verdade, não preciso nem me preocupar com isso, porque A sobre B é menor que 1, né? Então em teta igual a zero, esse denominador dá... 1 menos A sobre B... ao quadrado, né? Elevado ao meio, certo? E em teta igual a pi... esse número do denominador vai dar... 1 mais A sobre B, né? Então observe que isso aqui é um... Por outro lado, o numerador é... 1 é o produto da soma vezes a diferença. 1 menos A sobre B... vezes 1 mais A sobre B, né? E num caso vai cancelar um deles, no outro caso vai cancelar o outro. Ou seja, você vai ter... em teta igual a zero, certo? Essa densidade tem esse valor, né? Q sobre 4PY são zero... 4P... menos Q, no caso, sobre 4P A2. Ele tem um fator linear aí... em A sobre B, né? E aqui você tem... 1 mais A sobre B sobre 1 menos, certo? Ou seja, embaixo da carga... que está lá no lado de fora... bem embaixo, ou seja, em teta igual a zero... no eixo Z. Esse número, obviamente, é maior do que 1, tá certo? Esqueceu o sinal aqui, né? Esse número é maior do que 1, né? Tem esse fator aqui, tá certo? Que sempre vai estar presente. E em teta igual a pi, se eu fizesse teta igual a pi aqui... que simplesmente mudava... Isso aqui mantém a mesma coisa... Isso aqui só inverte, tá certo? Vai ficar 1 menos sobre 1 mais. E esse valor, obviamente, é menor do que o valor em teta igual a zero. Então, esse valor em teta igual a pi... foi invertido, né? É o inverso do valor em teta igual a zero. Então, a densidade oficial do Caracay... foi um valor mínimo aí, tá certo? Vou dar assim um gráfico disso, né? Seria algo mais ou menos... Então, alguns valores de razão, né? Um determinado valor de razão, né? Seria algo assim, né? Se você traçasse menos o s, né? Você tem o valor máximo, que é aquele valor teta igual a zero, né? Esse aqui vai cair até um valor em pi, tá certo? Mínimo, né? Que é o inverso desse, tá certo? Digamos assim, né? Ou o s em teta igual a pi, né? Algumas outras observações importantes, tá certo? Observem a questão da... mais uma vez, né? A carga de imagem... Ela vale menos a sobre b, b é a posição da carga original, vezes q. Sua posição é média geométrica, né? Então, c é igual a 2 sobre b, tá? Você se satisfaz da regra da média geométrica, tá? Observem que se eu pego a carga... É, eu tenho aqui a minha carga... Vou fazer uma esfera bem pequenininha aqui, certo? Eu tenho aqui a minha carga... Se eu pego... Vou botar aqui do lado direito, que é melhor, certo? Pega a minha carga aqui, né? Se eu aproximar a carga da esfera, certo? Se eu aproximar da carga da esfera, o que acontece? A carga induzida, né? A carga imagem... Ela, que linha, né? Fica mais ou menos próximo de q, certo? De modo, né? Porque eu tô numa situação que está tão próximo que essa superfície começa a se tornar planar, né? Pra essa distância, certo? Então, eu chego naquele problema que a gente viu na aula passada. Uma carga é próxima a um plano aterrado. Mais ou menos. Então, se a carga imagem é mais ou menos igual a menos q, certo? E a distância dela também, né? Se b é próximo de a, tá certo? Se c também é próximo de a. Então, a carga imagem faz isso, né? Ela vem pra cá, certo? Se você aproximar a carga aqui, da superfície esférica, a carga imagem se aproxima em direção da superfície esférica também. Se a carga aqui vai pra infinito, posição b vai pra infinito, a carga imagem vai se tornar a carga nula. Ou seja, não tem efeito elétrico mais, né? Tem carga imagem. E a posição dela vai pra onde? Vai pra origem, vai pro centro, certo? O máximo que ela pode ir é pro centro. Só pode estar entre o centro e a superfície esférica. O que mais? Se eu perguntasse pra você, bom, quem é a carga induzida na superfície esférica? A gente viu isso na aula passada, no caso do plano, né? Você tem aqui uma carga... Vamos colocar ela aqui. A pergunta é, quem é a carga total induzida nessa superfície aqui? Bom, precisaria fazer o quê? Pega essa função roece e integra, rigorosamente, a carga induzida seria aquela função que a gente falou lá, roece, né? A2 de ômega. A área da nossa esfera, né? da mediária, né? É a 2 vezes de ômega, né? Um dos sólidos de ômega, né? Certo? Pode fazer isso. Dá pra calcular. Ou usar a lei de Gauss, certo? A pergunta é, a linha de Q que vem pra cá, certo? Termina sempre ortogonalmente a superfície esférica, né? Então, essa... Qual é o fluxo, né? Qualquer superfície gaussiana, em particular, essa superfície esférica. Se eu conclui, qual é o fluxo de D através dessa superfície? Vai dar o quê, né? Olha, essas caras vão terminar onde? Na cara e mais, certo? Desculpa, essas linhas, né? Vão terminar pra você prolongar, né? Na cara e mais. Qualquer que seja ela, certo? Vem pra cá. Pra cá. E assim por diante, né? Todas as linhas que vêm em direção à superfície esférica, se elas forem prolongadas, certo? Elas vão terminar na cara e mais, né? Qualquer que seja ela, certo? Esse é o problema original, né? É você que vai esfriar e botou a cara e mais no lugar. Então, a linha que vem de lá vai passar pra cá. Ou seja, o fluxo de D através da superfície é igual à carga envolvida. Então, a carga induzida aqui é quem? Q' Que é menos A sobre B vezes Q. Ou seja, a carga induzida não é menos Q. É Q' Certo? Esse é um resultado importante, né? Só conseguiria fazer, induzir pra um problema exterior, tá certo? uma carga menos Q se tivesse uma superfície planar, como a gente fez na aula passada. Tá? Bom, a força elétrica, né? Pode ser calculada de forma simples, né? Como a força... Você sempre imagina assim, né? Você tem uma esfera, tá certo? Você tem uma esfera aí, né? Tá redondinha aí, né? Tá, opa! Você tem a esfera, certo? Então, o que você faz, né? A força que a esfera exerce sobre a carga que tá do lado de fora, né? É o campo que atua sobre essa carga vezes a carga. Certo? O campo que atua sobre essa carga é o campo que a carga imagem exerce sobre essa carga, né? Somada de Linha, tá certo? Esse campo aí, né? Então, a força é o campo da carga imagem. Nós sabemos que é atrativo, no caso aí, né? Pode já... A força da carga imagem é Q' rigorosamente, né? Q' vezes Q. 4Y é a distância entre as duas, né? Quem é a distância? Módulo, né? De B menos a distância dessa... Essa distância aqui é A2 sobre B, né? Ao quadrado, né? E essa força dá com sinal já aqui porque essas caras têm sinais opostos, certo? Então, seria... Isso aí é o quadrado. É isso aí, né? B2 menos A... Dá mais ou menos isso aí, certo? É, mas... A gente sabe que... Não precisa... Eu posso colocar a naturalidade FZ, né? Seria isso aqui, certo? Como eu dizia, a força só tem essa componente, né? É isso aqui. Certo? Ou seja... Eu posso botar bem a evidência, né? SZ é igual a... Q' é menos... A sub B vezes Q. Então, essa é a força, né? Aqui vai ficar 4Y é um B2, né? Aqui vai ficar 1 menos A sub B... A sub B é... É... Menor que 1, né? Ao quadrado. Tá? Vou deixar aqui se eu conseguir. O quadrado. Isso aqui vai dar... Elevado ao quadrado, né? É... Isso aqui daria... De uma forma mais conveniente ainda, né? É... 2 em evidência, né? Vai ficar tudo... Coisas adimensionais. Menos, né? É... Vou ter um A2 embaixo. Vai ficar A sub B ao cubo. Então, B3, né? Vai ficar A3 sobre B3 dá A sub B ao cubo. Número menor que 1, certo? É... E aí vai ficar 1 menos A sub B ao quadrado. Ou seja, são todos os parâmetros adimensionais. Você pode ver o que dá, né? Vamos fazer analisar... Que é a força, certo? Certo? É... Bom... Esse é o chamado problema exterior, certo? Suponha que você quer resolver agora o problema interior. Esse problema interior o que que é, né? Uma caixa esférica condutora ainda aterrada. Então, o problema é que a gente tiver aterrada. Então, aqui, mais ou menos... 3, 4, né? Certo. Então, você sabe... Tá certo. E você tem aí... Então, o problema é que... Aqui, talvez, eu usei... Certo. Isso aqui, agora, dá uma casca, tá? É considerado que isso aqui tem uma espessurazinha, tá? Espessurazinha... Um ferniz zero, né? Pequeno, certo? Mas, uma espessura qualquer... Isso é condutor aterrada, né? E a sua carga tá aqui dentro. Agora, se eu for resolver esse problema, a solução vai ser semelhante, né? A carga imagem, que é linha, tá aqui fora. Tá? Ela tem valor menos A sobre... Chama isso aqui de B, tá? Então, o seu C vai ser... Pega o B e bota pra dentro, tá certo? O C vai ser... A posição da carga imagem... Menos A sobre B, né? Vezes Q, que é maior do que A, certo? Você inverteu. B é menor que A. A sobre B é maior do que A, certo? E a posição da carga imagem é a mesma coisa. Regra da média geométrica, certo? Ou seja... B é igual a A2, né? Então, C é igual a A2 sobre B. Que é A vezes A sobre B, né? Que é maior do que A, certo? Dá pra ver aqui, né? Então, você tem essa situação... É... E a pergunta é... Qual é a carga induzida na casca... Espera... Na casca... Como... Como toda? Qual é a... O que vocês acham? Qual é a carga induzida? Menos Q? Você? Mais Q ou menos Q? Mais Q? Não, mais Q não pode. Isso é... Isso não é o oposto. Mas só... Menos Q. Menos Q. E você? Mais Q não pode. Lembre-se que no outro caso, a carga induzida foi Q' né? É. E agora? É Q' ou é menos Q? É, vai ser menos Q, né? Quem pode pensar, pô, vai ser Q' mas não é, certo? É menos Q. Porque as linhas que saem daqui, continuam do mesmo jeito o problema, né? As linhas internas de campo, tá certo? Estão assim, né? Terminando, tá certo? Se o fluxo de D, né? O vetor de alocamento elétrico, tá certo? É mais ou menos assim, ó. Você termina ortogonalmente. Se você calcular o fluxo aqui, é o fluxo que passa pela esfera, né? Então você termina em menos Q' aqui, do lado de dentro, né? Lembre-se aqui que a gente falou antes, né? A gente falou num problema desse parecido antes, né? Nós falamos de um problema na aula passada em que a carga tava no centro, certo? O problema tá falando de um problema em que a carga não está mais no centro. Ele tá em qualquer lugar do centro, botando em qualquer lugar, certo? Eu resolvi o problema exatamente aqui dentro agora, certo? Essa carga menos Q, tá distribuída não uniformemente aqui dentro, né? Se isso aqui for positivo, ele tem umas cargas negativazinhas internas aqui, certo? Mas lembre-se, isso aqui tá errado, né? A solução no exterior é fio igual a zero. Vou pôr tecer a zero aqui, exame o infinito, vai ser fio igual a zero, certo? Se eu mexer essa carga... Onde quer que eu mexa ela, pode colocar ela? Nada vai acontecer lá de fora. É aquela história que a gente falou antes. Antes a gente tinha só colocado no centro, agora a gente colocou em qualquer lugar. Quando a gente coloca no centro, a gente fica em uniforme. É, fica em uniforme. Você desloca, daí fica, puxa a marra pra cá, daqui pra cá. Exatamente. Tá? Então, não tem nenhuma conexão, né? Aquela que eu vou repetir, né? Você tem... Aqui tá a caixa, né? E tem as carguinhas induzidas, né? Na superfície interna da caixa, né? Mas não tem nada acontecendo aqui. De onde vem essas carguinhas? Elas vieram puxadas do reservatório aqui, do ferro, certo? Né? Vem puxar até equilibrar aquela... Se equilibraram. E elas não foram pra fora, foram pra lá de dentro. Ficam puxadas pela carga. Muito bem. É... Vamos ver agora. É o caso B. Vamos ver. Suponha que... É... Suponha que você tenha agora o problema exterior de novo, tá certo? Hã? O problema exterior em que... A esfera não tá aterrada, mas ela tá submetida aí... A um potencial V... Pro exterior, né? Por exemplo, né? Aqui tá a carga... E aqui você tem um potencial não é mais aterrado, é V, certo? Então a gente se separa assim em dois problemas. Então é uma coisa que a gente... Eu não mencionei, mas a... A equação de Poisson-Laplace, né? Satisfaz o princípio, né? É... Da superposição, né? Se você tem duas soluções, satisfaz essas equações... Se você não soma, satisfaz... Algo parecido, né? Se você somar... O Laplace, né? Porque o Laplace não é para a dor linear, né? Então Laplace, enfim, mais FI2, né? Igual a menos... Então, o 1 mais 1, o 2, sobre a Y0. Né? Então, esse problema aqui... Ele pode ser quebrado em dois, tá certo? Primeiro, eu resolvo um... Eu resolvo um problema... Em que essa esfera está... A gente resolve o problema em que você tem a carga Q aqui, como antes. E aqui está aterrado. E sem saber resolver, acabou de resolver já. E o outro problema é que não tem carga do lado de fora. O potencial vale V. Então essa solução Φ1 a gente acabou de mostrar qual era. A solução pelo menos das imagens, certo? E a solução Φ2 é aquela função inversa, porque ela cai para zero no infinito. E o potencial V em R igual a A, ou seja, aquela Av sobre R. Então você soma essa solução ao problema. Daí satisfaz esse novo problema aqui. Essa solução que a gente teve antes, certo? Deixa eu passar a confusão aqui, né? Já apaguei, tá certo? Mas é aquela solução original mais a V sobre R. E vai ser isolada. Que é o que a gente vai ver agora, né? Esse é o caso 2, né? Não, ela está a um potencial V, né? Agora vamos botar ela isolada com a carga Q, né? Carra Q, tem que ter uma carga? É, com a carga qualquer que você imaginar, certo? Está isolada. O potencial dela não está... Ela está com a carga aqui, certo? O que existe a possibilidade de estar na carga e ela está isolada? A esfera isolada não... Sim. Você carrega ela com a carga e deixa ela solta. Mas em carga não tem carga. Carra igual a zero? Pode, também. Não tem carga e tem que estar isolada. Não tem carga e o quê? Ela não tem carga na esfera. Ela está isolada. Carra igual a zero. Carra igual a zero. E uma carga próximo dela. A gente vai fazer um caso geral, né? Uma carga Q qualquer, inclusive esse seu caso. Que igual a zero. Pode ser zero, certo? Vamos ver o que acontece, né? Se a carga tiver... Como é que a gente faz isso, né? Você tem aí... Essa esfera aí, sabe? Mais ou menos aí... Suponha que a sua esfera tenha uma carga agora... O que mais? Eu tenho aqui... Deixa eu botar do lado de cá para não ficar... Uma carga aqui, certo? Como é que a gente resolve esse problema, né? A primeira questão que você tem que considerar assim... O potencial dessa esfera é constante. É um certo potencial que você considera que é V, certo? É isso? Bom, se esse potencial é constante... Certo? Posso quebrar que nem no problema anterior, né? A esfera está errada mais uma solução correspondente ao potencial V. A solução correspondente ao potencial V que eu acabei de mexer aqui e mostrar... É essa aqui, certo? O potencial é... Tem esse comportamento. E a densidade superficial de carga que me dá esse potencial é a densidade superficial de carga uniforme. Certo? Está claro aí? Então tudo se passa como se um pedaço menos... Um pedaço Q', certo? Fosse aquela distribuição não uniforme que nós... Falamos anteriormente... Aquela que equilibra aquela carga aqui, né? Que induz uma distribuição não uniforme na esquerda e dá um potencial zero, certo? O resto se distribui uniformemente para dar o potencial V. Certo? Então você tem um problema em que você tem o potencial desse sistema aqui em que o potencial dá zero, certo? Mais uma sobra de carga, que é... Uma carga uniformemente distribuída... Vou fazer agora a mão mesmo, certo? Que é o quê? Q menos Q'. Tá? Então o potencial é o potencial... Resumindo, né? O problema, você resuma, é você resolver um problema... Esfera aterrada, certo? Vou fazer assim mesmo. Esfera aterrada, né? Uma carga fora... O potencial é a solução firme que nós conhecemos, né? Mais... Solução do problema que é qual? É... Agora tá redondinho pra mim, tá meio oval ainda. Eu faço redondinho aqui, fica meio oval ainda. Mais uma solução desse potencial... Em que a carga tá uniformemente distribuída... Né? Que vale... Q menos... Q' Menos... Q' é... A sobre... B, né? Vezes Q. Mais, né? É... Menos Q' é da massa, tá? E a solução desse problema é... O potencial, tá certo? Como se essa carga estivesse aqui no centro, né? Essa carga... Que... Essa carga uniforme aí. Ou seja... É aquele campo, né? Dá um potencial... Esse potencial aqui... Chamar de Φ2... É... Essa carga... Que... Mais A sobre B vezes Q... Sobre 4Py por 0... É... Então a solução do problema é... Esse Φ1 que nós já calculamos antes... Né? Mais... Essa solução adicional aí. Tá? Tá claro, professor? Então... O argumento foi esse, ó... É... O potencial da esfera... Não é zero mais, certo? Se ele não é zero, né? Eu caio naquela solução anterior. O potencial... Eu faço por superposição. Solução da... Esfera aterrada... Mais a solução do potencial... Diferente de zero, certo? Sem carga exterior. Mas nesse caso agora... É... E essa solução dá a distribuição uniforme, certo? Isso é equivalente a você... Fazer a distribuição não uniforme de carga induzida... Mas a sobra ser uniformemente distribuída. Ou seja, a sobra que é... Q menos Q' Se distribui uniformemente na esfera. Esse é o raciocínio, certo? Bom... E aí aparece uma questão muito interessante. Qual é a força elétrica, né? Observe... Eu posso fazer raciocínio semelhante para o problema interior também, tá? Posso colocar... A carga do lado de dentro e falar... Bom... Se o potencial for V... Eu resolvo, certo? No caso interior, né? Só para lembrar aqui... Se eu tivesse uma carga interior aqui... Eu simplesmente chamaria V no problema interior, certo? O problema seria mais V... Do lado de dentro, certo? A solução, se eu tivesse uma carga do lado de dentro... Seria a solução que eu tenho... Original... Mais... Solução Φ1... Mais uma constante. E aqui eu não posso botar nenhuma nova singularidade. Então a solução da equação de... Plaplace, né? Que é essa superposição, né? Tem A mais B sobre R. B sobre R não pode aparecer porque tem uma singularidade na origem que não existe ainda. Nesse problema. Então a solução constante que é V... E aí... Da mesma forma, né? A carga... Se eu tivesse uma carga aqui... Eu poderia resolver... De forma semelhante. Mas o mais interessante aqui é o que acontece... Tá? Você tem uma esfera... Carregada... Tá? É... É... Um cargo aqui. Que é esse problema que ele acabou de resolver. E você tem aí... Uma carga externa, né? Nós sabemos que isso é equivalente a você tirar essa esfera e colocar... A carga Q... A imagem dela, tá certo? Tá aqui... Aquele linha... E uma carga uniforme distribuída que a gente acabou de ver com ela... no centro do sistema, que é Q mais A sobre B vezes Q, não é isso? Então, a força que a esfera exerce sobre essa carga, pode ser a força atrativa, e essa outra força nova aí, que dependendo desse sinal aqui, dependendo de Q, pode ser uma força, e aí é que aparece um resultado interessantíssimo, aqui aparece uma expressão simples, se for calcular essa expressão, dá essa expressão aqui, vai dar algo assim, bom, vejam no Jax a expressão, é mais interessante ver o gráfico dessa função, vou fazer um gráfico simples aqui, para vocês verem aquela que deixa mais interessante desse resultado, nós temos aí, a força FZ, digamos assim, né? A força FZ, ou seja, a força que a esfera, digamos assim, exerce sobre a carga, né? como função da razão, posição da carga sobre o Heidegger, certo? Em particular, em B sobre A igual a 1, tá aqui, certo? B sobre A igual a 1, tem uma reta aqui que delimita, né? A carga ali fora não pode passar dessa reta aqui, né? Digamos assim, certo? E se vocês forem calcular, em B sobre A é exatamente igual a 1, dá uma força infinita, certo? Então, para alguns parâmetros de Q em Q, certo? Se a carga Q tiver sinal oposto a K, se a carga Q maiúsculo, né? Se tiver sinal oposto a carga que está do lado de fora, né? Tem esse regime aí, certo? Então, se você for plotar a força como função da distância da carga exterior, aproximando da distância, afastando, né? Para cá eu afasto, né? Para cá eu aproximo, vou em direções... Então, se a Q sobre Q for negativo, certo? Então, assim, tem uma atração, a força é negativa, certo? Nunca passa, tá certo? Digamos assim, desse eixo horizontal aí, certo? Inclusive, né, se a carga estiver for nula, tem uma força, certo? Se a carga da esfera for nula, tem uma força, mas essa força é sempre atativa, certo? Esse é o caso aqui, Q sobre Q igual a zero, né? Ou seja, a carga da esfera é igual a zero, certo? Esfera sem carga, quer dizer que existe carga, mas distribuída não informemente de carga total igual a zero, certo? Mas isso é uma situação interessante, é que esse Q sobre... Se essa razão for positiva, né? Então, existe um regime em que... Vou fazer aqui o gráfico mais ou menos, certo? Há uma mudança de sinal. Eu estou mais ou menos pegando alguns valores aqui, tá certo? Maior do que, digamos, um, né? Um valor positivo qualquer, pode ser menor que um, pode ser positivo. Mas o importante é o seguinte, se eu pego a carga, aqui está a minha esferinha, certo? Venho com a carga Q. E aqui está a carga Q dessa esfera... Eu venho aproximando, tá certo? As cargas têm o mesmo sinal, né? A força é repulsiva, né? Até um certo ponto. Existe uma distância mínima. Se você superar essa distância e chegar mais próximo ainda, a força passa a ser, agora, atrativa. Você passa para cá, certo? Quando eu passar dessa posição, há uma mudança de sinal da força. Ou seja, a carga de mesmo sinal se atraindo. Por quê, né? Porque tem uma parte que é uniformemente distribuída e tem uma parte que é não uniformemente distribuída e sinal oposto de uma carga Q. E essa parte que puxa a carga, muito fortemente, está tão próximo que esse efeito é dominante. Então, a função de trabalho de metal é explicada exatamente por causa dessa expressão aí, desse fenômeno aí, né? Ou seja, a carga, né? Mesmo que tenha sinal... Se você tenta tirar um elétron de um metal, ele vai ser puxado de volta, tá? Mesmo que a carga fique negativa, tá certo? Mesmo que tenha excesso de carga no metal, mesmo que seja carregado, o carga é negativo, você não consegue tirar. Porque a força é tão grande que ele puxa de volta. A distribuição não uniforme de carga puxa de volta. Essa carga é extra, certo? Né? Então, é... Aí está mais ou menos... Ou seja, por esse método a gente consegue examinar alguns fenômenos, né? Certo? Bom, uma situação interessante que a gente quer analisar, né? É... Acho que está aqui, certo? Essa situação aqui, né? É... Supongo que você tem esse problema. Você tem aí... No fundo, você quer... A gente quer simular, né? O problema de uma esfera condutora. É um problema importante, né? O que acontece se você tem uma esfera condutora, certo? Numa região que, antes da esfera, tinha uma distribuição de campo uniforme, né? O campo é, certo? Você tem essas linhas de campo aí, né? Redline, certo? Uniforme, né? O campo é constante em todo o espaço, né? Você vem com uma esferinha dessa, certo? É... Esfera condutora, certo? Vem com essa esfera e... Bota ela no meio desse campo aí, certo? O campo não entra na esfera. O que vai acontecer, né? Olha, as linhas de campo vão tender, né? A se distorcer nas proximidades aqui, né? Dessa... Dessa... Esfera, né? Vocês vão tender a ficar ortogonais, certo? Então, você vai induzir aí, né? Uma perturbação no campo, tá certo? Você vai ter essa situação, né? Então, você espera o quê? Que longe o campo permaneça como era, mais perto da sua esfera de carga, O campo seja distorcido. Então, é essa a situação que a gente quer ver, né? Qual é a carga induzida nessa esfera, certo? Como é que a linha de campo se distorce, né? Tudo isso pode ser obtido resolvendo-se o potencial elétrico, né? Para esse problema. E a gente vai... Pode resolver de várias formas. A gente vai ter outras técnicas que permitem resolver esse problema, né? Usando... É... O polinômio de legenda, né? Que a gente vai ver depois, certo? Mas pode resolver também pelo menos das imagens, né? Como a gente vê aqui, certo? Então, esse campo uniforme, né? Aqui está a esfera aterrada, certo? Esse é o problema original, né? O campo uniforme pode ser simulado por um par de cargas, bem longe uma da outra, certo? A situação 2L aí, hein? Quanto mais longe essa carga estiver, hein? Nessa região da esfera, essa esfera está em forma algo muito pequeno em relação à escala de variação do campo, né? Então, você tem aí uma simulação de campo uniforme. Por que que eu estou fazendo isso, né? Porque eu sei que eu posso resolver esse problema por meio das imagens, né? Cargas... Né? E esfera, né? Se você calcular o campo, certo? É... Aproximadamente, né? Ou seja... Se você for desenhar o campo... Esqueça a esfera aí, no caso, né? O campo, ele vai... Em cada ponto da esfera vai ter um ângulo aí, né? Esse campo aqui, certo? Na verdade, faz isso aqui, né? Algo assim, certo? O campo faz isso aqui, né? Esse ali é o campo. Imagina-se muito longe, esse ângulo aqui é muito pequeno, certo? Esse ângulo, né? Então, o campo praticamente fica na direção longitudinal, né? Nessa direção aqui, certo? E é fácil verificar que o campo, no regime em que L é muito maior do que A, Né? Né? Você tem essa expressão. Você tem o campo... A soma vetorial dos campos vai dar um vetor sempre na direção A, Z, que é essa direção aqui, né? Que dá esse resultado aqui. E vamos chamar isso aqui no limite de quando L tendo infinito, de forma que... A gente... Vamos inventar uma carga Q maiúscula, tá o quê? O limite, né? De quando L tendo infinito... Dessa razão... Isso aqui dá uma constante. Certo? Então... A gente inventa um parâmetro. Esse campo é mais nada de zero. Você vê esse limite aqui, 10 é zero, né? Certo? 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 Então... Aí está... Ou seja... O problema, né? O potencial do lado de fora pode ser calculado com essas imagens aqui. Essa carga aqui, né? Equilibra o potencial na superfície. Todinha, certo? que não há problema de formação de múltiplas imagens aqui, uma dessas já equilibra tudo, né? E essa, ou seja, esse sistema está equilibrado, e esse sistema aqui equilibra com isso aqui, né? Essas posições nós conhecemos, tá certo? É a inversão, né, A2 sobre essa distância L, né, essa posição aqui, se você for ver, certo? A2 sobre L, né? E a outra vai dar menos A2 sobre L, né? E aí estão os valores das cargas animais, certo? Aqui é 1, que é 2. Precisa que isso aqui é menos Q, né, então isso aqui dá mais, tá certo? Que é essa cargazinha aqui, né? Dá esse mais aqui, outra mesma coisa, só que se dá um trocado, aqui estão as posições, né? Então o potencial é facilmente calculado, tá certo? Né, somar os quatro potenciais das quatro cargas, né? E tudo que você tem que fazer agora é ver no regime que o tamanho da esfera é muito pequena, ela só é um comprimento L, tá? Tá errado, né? Região, né? Bom, é... Então, só lembrando vocês, eu vou mostrar essas contas mais ou menos, não sei muito, é mais álgebra, né? Então eu vou mostrar aqui o contexto qual é, é o X, né? O vetor de posição, tá certo? O eixo Z tá pra cá, né? O ângulo θ tá aqui Uma carga tá lá em 0, 0, L, tá certo? A carga é menos Q, né? A outra tá no ponto 0, 0, menos L, né? Uma carga imagem tá aqui, certo? E a outra tá aqui, né? Esse ponto aqui é 0, 0, né? É A2 sobre L E aqui é 0, 0 Menos A2 sobre L E o sistema equivalente é esse, né? É... Menos... A sobre L, né? Pesas Q E aqui é a carga A sobre L Pesas Q Então é a soma das potenciais Que é a solução solada do lado de fora, né? Se tem essas coisas a serem calculadas Ou se tem esses... Ó, o módulo de X é R Que é muito menor que L, tá certo? Tem várias aproximações aí, né? Certo? Isso aqui é calculado pelo produto escalar, né? Raiz quadrada, certo? É... A2 sobre L L é muito grande A2 sobre L é praticamente na origem, certo? É um número muito pequeno Que é muito menor do que qualquer coisa Que seja maior do que A Certo? Então muitas aproximações podem ser feitas aí Então essa parte aqui Faz essas aproximações, certo? Eu contaria aí, né? Então depois de... Algumas etapas Algumas páginas de lista, tá certo? A gente obtém ainda essa confusão aqui Bom, mas vamos ver só mais o resultado, certo? Você pode se mostrar que o resultado é isso aqui, né? O resultado é interessante, certo? E daqui a gente sabe que pode chegar no resultado Porque algumas coisas vão cancelar As aproximações são em primeira ordem, tá certo? Em série inteira, né? Para você mostrar isso Você vai usar sempre essa aproximaçãozinha, né? 1 mais Epson Elevado a menos 1,6 Que são os denominadores lá, né? Aproximadamente 1 menos Epson sobre 2, né? E o resultado aqui O potencial do lado de fora É uma função de duas variáveis Tá? Tá aqui, né? É 0 Menos R Mais A3 sobre R2 E o resultado em teto Tá? Vamos ver o que isso quer dizer, certo? Ora, a presença da esfera condutora É representada por esse termo aqui Porque é aqui que tem o A, certo? Se o A for 0, é porque não tem esfera Então, sem esfera, a solução era essa aqui, ó A igual a 0 A solução era chamada de Φ0, né? A solução original, certo? Sem a perturbação Que era Menos E0 R costando teta Que por sua vez é quem? Z Essa é a solução potencial De um campo uniforme, né? É igual a menos gradiente É 0, né? Igual a menos gradiente De Φ0 Ora, gradiente dessa função É derivada na relação a Z, certo? Com menos da mais Vai dar E0 A Z Se uma função linear Numa variável Cartesiana X, Y, Z Dá um campo uniforme Naquela direção e sentido, certo? Se for um sinal negativo Na frente do potencial Dá um campo no sentido positivo Daquela coordenada Que é o que a gente está vendo aqui, certo? Essa é a solução que tinha antes O campo original E essa é a perturbação Devido A presença da esfera, certo? Depois que a gente for estudar Um pouquinho mais Meio de materiais Isso na realidade é um termo De dipolo elétrico, certo? O potencial que cai com 1 sobre R2 É o potencial de um dipolo elétrico Localizado Olha o que a gente vai ver Em detalhes depois, certo? Então Bom, daí eu posso calcular também O campo elétrico, certo? Agora total, né? O campo elétrico vai ser Esse E0 aí Mais Você pode dizer que o campo elétrico É 0 Mais a perturbação Delta E Delta E é aquele termozinho, né? Menos gradiente Digamos assim De delta FI Onde delta FI É aquele incremento ali, certo? Esse termozinho aqui, ó Delta FI Igual a E0 A3 Sob R2 Por sendo teta, né? E o gradiente dessa função Vai dar A função de duas variáveis, né? Então Delta E Menos a R, né? Derivado em relação a R Menos a teta Sob R Gradiente é isso, né? Derivado em relação a teta Dessa função de delta FI Derivado em relação a teta Dá o Derivado do cosseno, tá certo? Derivado em relação A função é sobre R2 Com R dá 1 sobre R3, né? Derivado em relação a R Dá 1 sobre R3 Então o campo elétrico tem um termo Sob R3 Que tá aqui mais ou menos, tá certo? Aqui tá o delta FI Eu falei, né? E aí tá o campo elétrico, tá certo? E aí tá a expressão final Uma vez que a gente calcula Essas derivadas, né? Certo? É importante observar Olhar pra essa expressão direito, né? Vou aumentar um pouquinho Porque às vezes no vídeo Isso sai meio ruim, né? Vou tentar aumentar mais De ver com detalhe Tá? Observe que em R igual a A Essa expressão, né? É sobre a superfície esférica O que acontece, né? Isso aqui dá 1 Tá? Então essa soma dá 3 Isso aqui dá 1 Com isso cancela Então o campo é totalmente Radial Ou seja, ortogonal à superfície esférica Né? Então a expressão que você obtém É essa aqui A densidade especial de carga Né? É O D normal, né? O D é radial É Epsilon zero É radial, né? Então é multiplicar isso por Epsilon zero Você tem A companhia normal do D, tá certo? Você tem a densidade especial de carga Então você tem essa distorção De linha de campo aí, né? O campo de fato termina Ortogonalmente, né? Aqui no meu tá Não faz 90 graus não Mas aí faz, né? As linhas de campo são Aí tá correto, certo? Observe que Isso aqui é o eixo Z, né? Teta é esse ângulo, certo? Se você fosse plotar, né? Isso aqui seria teta, né? Certo? Observe que Aqui em teta igual a zero, né? Esse roé é ser máximo, tá certo? Máximo de densidade especial de carga É no polo Digamos, polo norte, né? Teta igual a absorvidor E não tem carga aqui, tá certo? No Equador E aqui a carga vai Zero, né? Passa a ser negativa Certo? As linhas de campo estão terminando Nas cargas negativas, né? E estão começando nas positivas Certo? Então tem uma concentração de linhas aqui Certo? É como se o campo fosse Três vezes maior do que o original anteriormente Observe essa expressão aqui, né? Em teta igual a zero O campo é três vezes O campo original E aqui também tem uma alta concentração O campo é três vezes Mais em tudo Só que é negativo Isso aqui tá chegando aqui, certo? E a densidade especial de carga é negativa Porque é a componente Pra cá do campo, né? O campo é pra cá, certo? Então esse é o resultado que o senhor obtém, certo? Que explica Usando o método de imagem O comportamento de uma esfera Numa região de campo Aí tá mais ou menos a função, né? A densidade especial de carga Carga total induzida É a área, né? Dessa função, né? Integral de A2 De um ômega vezes isso Que dá zero Induzido com a carga total zero E há um aumento de campo Nos pólos norte e sul, né? Da tudo isso aqui, tá? Ok? Bom, esse é o que a gente vai falar hoje Ficamos pra próxima aula Pra começar a falar sobre a função de gring pra esfera E andar mais nessa parte aí E o que a gente vai falar sobre a função de gring pra esfera